Alô, estás fiz? Como é que tens passado? Duvido que ultimamente em mim não tens pensado A nossa relação foi só a creche e o médio Ainda falta acabar a universidade e o mestrado Eu quero saber se ainda pensas como naquele dia Tavas com raiva e disseste que continuar amor já não querias Desculpa chamar-te de amor, foi a força do hábito Desculpa ainda te amar, é como eu já disse, a força do hábito Liguei pra te lembrar de todos os bons momentos A discutir qual seria a paz do wi-fi do apartamento Eu queria ter dois putos e tu quatro então decidimos fazer seis Porque nós somos um espetáculo Por isso é minha couturista, eu vou te amar noite e dia Se foi contigo que defini metas com quem mais eu alcançaria Acabar é dar razão a quem disse que isso não duraria Continuar é mostrar que não mentiste quando disseste que ficaria Desculpa chamar-te de amor, é culpa a força do hábito Desculpa ainda te amar, é como eu já disse, a força do hábito Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor É culpa a força do hábito Desculpa ainda te amar, é como eu já disse, a força do hábito Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor Mas assim não tá a dar Desculpa chamar-te de amor Sem ti não tô a aguentar Desculpa chamar-te de amor Eu não tô a brincar Desculpa chamar-te de amor Eu só quero chamar-te de amor E vão dizer que, que tu não és suficiente pra mim, boo Mas eu sei o que me basta, boo E o que me basta, amor, és tu Então deixa dizer-te, amor, que eu te amo E tô com saudades, boo, eu preciso de ti aqui Então deixa dizer-te, amor, que eu te amo Ei, amor não, desculpa Desculpa chamar-te de amor É que foi a força do hábito Desculpa ainda te amar, é como eu já disse, a força do hábito Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor É que foi a força do hábito Desculpa ainda te amar, é como eu já disse, a força do hábito Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te de amor Desculpa chamar-te amor Desculpa chamar-te amor Desculpa ainda tá amor Tá solto A CIDADE NO BRASIL